Olá, mais uma vez você ligado aqui em Decapircei Mais uma vez o carnaval voltou Olha só o carro do som, bandinha É o povo todo, é o bloco de rua aqui na Avenida Tática Não, não é muito bem isso, não, não é isso, não é isso Mas é uma coisa muito melhor Militares que foram presos, compareçam a picape preta Para pegarem as suas camisas Muitos homens apareceram por lá É este ato em repúdio à prisão dos 439 bombeiros Que ficaram essa semana inteira presos E também pedir anistia desses bombeiros Enfim, esse é o ato aqui que está acontecendo Está só começando aqui em Copacabana Muita gente se juntando aqui Muita gente se aglomerando aqui na Avenida Atlântica Para esse ato Tem até bandinha aqui, como eu disse, na cabeça da reportagem E é isso daí, ó Realmente muita gente aqui, todo mundo de vermelho Fazendo contraste entre o céu azul e o vermelho Das pessoas aqui, dos manifestantes Né, aqui na Orla de Copacabana Decavidos 100 Acompanhando, está acompanhando Né, as reivindicações do Bombeiros Valeu!